Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a tomar a Bíblia em suas mãos, a tomar as Escrituras Sagradas, a abri-la e estudar conosco. Sim, estudar para ver o que Deus nos fala, o que Ele deixou registrado para o nosso ensino, para a nossa paz, para o nosso crescimento espiritual, para que possamos experimentar e desfrutar da sua presença. Sim, porque temos um Deus vivo, um Deus que enviou-se o Filho, que morreu na cruz e ressuscitou. Este é o tema do nosso programa de hoje. Primícias, esta festa nos fala da ressurreição de Jesus. Vamos estudar? Deixe o seu coração aberto. O Espírito Santo vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ver o que as Escrituras nos dizem a respeito da ressurreição de Jesus. Sabemos que até hoje os judeus não acreditam na ressurreição de Jesus. Eles dizem que os discípulos tomaram o seu corpo. Mas se tivessem tomado o corpo de Jesus, teriam acontecido várias coisas. Eles teriam sido encontrados. Eles teriam sido punidos. Os soldados que guardavam o corpo de Jesus no túmulo teriam sido punidos porque deixaram escapar. Então, uma série de fatos nos mostram que realmente, fatos históricos, que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ressuscitou. Vamos ver nas Escrituras como está registrada a ressurreição de Jesus? Então, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Nós vamos ler quase todo o capítulo, de 1 ao 15. Diz assim, Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Bem que mulheres corajosas. Elas sabiam que Jesus falou que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Elas estavam anelantes por este terceiro dia. Prepararam arômatas, prepararam perfumes, dizendo, Bem, vamos lá. Se Ele ressuscitar, quem sabe Ele vai ressuscitar enquanto estivermos embalsamando o seu corpo, enquanto estivermos derramando perfume sobre o seu corpo ao terceiro dia. Podemos abrir lá o túmulo, podemos tocar nele, podemos vê-lo, podemos atestar se aconteceu alguma coisa, como Ele havia dito. E saíram bem cedo de casa, bem cedo de Jerusalém, e foram até o cemitério. Imagina a coragem. O sol estava nascendo, ou seja, quando saíram de casa, ainda era escuro. Mulheres corajosas. E elas diziam, Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Não por ser tão pesada, mas principalmente porque estava selada com o selo de Roma. Pilatos colocou uma guarda ali, colocou uma bula, ou seja, podemos dizer assim, uma bolinha de argila ou de cera. Mas si ainda recebeu o seu selo, o seu cinete, o seu carimbo, e tanto a cera quanto a argila secam com aquela marca. É a assinatura, é o selo. Só podia ser rompido com aquela autoridade de Roma. E elas iam dizendo, Quem vai remover a pedra? Como vai ser isto? Iam pelo caminho, mas não importa, nós vamos. Nós vamos. É o terceiro dia. E diz, E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. A primeira coisa que viram, a pedra removida. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Ali estava um jovem vestido de branco. Alguns querem dizer que possivelmente possa ser Marcos, o evangelista que escreveu este evangelho. Pode ter atestado, mas mais certo que seja mesmo um anjo do Senhor, trazendo a notícia. Como os anjos trouxeram a notícia do nascimento de Jesus, anjos trouxeram a notícia da ressurreição de Jesus. Anjos trouxeram a notícia da sua ascensão, o seu retorno à terra. Sim, para isso Deus usa seus mensageiros. E ele disse, veja o lugar onde o tinham posto. E ali, naquele lugar, lá em, no evangelho de Mateus, em Lucas, nos falam que ali estavam os lençóis. O lençol que enrolaram o corpo de Jesus com aqueles arômatas, estava como uma goma, o formato do corpo do Senhor, aquele casulo e um lenço que cobriu seu rosto estava à parte, dobrado à parte. Como quem diz, eu voltarei, eu voltarei. E continua o texto dizendo, Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia e lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. As mulheres viram, ouviram, receberam, creram e saíram, saíram apressadas, foram avisar aos discípulos e a Pedro. Por que essa recomendação especial para Pedro? Que Jesus queria um encontro com ele. Jesus queria dizer para Pedro que ele estava perdoado, que ele não precisava ter temor por ter negado Jesus três vezes. Quem sabe você também já negou Jesus. uma, duas, três ou mais vezes. Não o conheço, não me importo com ele, não quero saber dele, eu quero a droga, eu quero o pecado, eu quero o mundo, eu quero a separação, eu quero as coisas deste mundo. Eu não quero Jesus. E às vezes o inimigo vem tentando, dizendo não tem mais jeito para você, porque você rejeitou, você negou, você blasfemou, você abandonou o Senhor, não tem mais jeito para você. E Jesus diz, a mensagem que ele está enviando através do anjo é, vão, e dizem aos discípulos e a Pedro. Pedro não foi rejeitado, ele negou três vezes, ele chegou até a xingar, a mudar o seu modo de falar, com medo de ser preso. mas digam para Pedro que o Senhor vai à frente dele para a Galileia e quer vê-lo. E Jesus tinha um encontro marcado com Pedro, Jesus ressurreto perdoa Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E por três vezes Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe diz, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, porque quando amamos ao Senhor nós o servimos. Não tem jeito de amar ao Senhor e não pertencer à igreja e não batizar e não servir ao Senhor. Não tem jeito. Se tu me amas, apacenta os meus cordeiros. E então as mulheres saíram, não falaram nada com ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual a expelir as sete demônios. E diz, e partindo ela, fui anunciá-lo àqueles que tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Ah, esses discípulos, nós pensamos, não acreditaram. Elas disseram, o anjo ali estava, o anjo disse, ele não está aqui, venham ver o lugar onde o puseram. O túmulo estava aberto, a pedra rolada, vão lá, vocês não vão ver o corpo. Quem teria interesse de pegar o corpo do Senhor e só de olhar os lençóis, podemos ver que ele ressuscitou. Ele saiu de dentro daquele casulo, ele ressuscitou. E eles não acreditaram. era tão maravilhosa a notícia, era tão importante para eles que eles ficaram como que sonhando com o que elas diziam. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois não deram crédito. Ali estavam os discípulos não crendo, com tantos testemunhos, aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus não reconheceram Jesus e ele foi conversando com eles e eles o reconheceram apenas no partir do pão, porque quando ele partiu o pão, os sinais dos cravos estavam nas suas mãos. Os sinais estavam nas suas mãos. Reconheceram Jesus e vieram correndo contar aos discípulos. finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ir por todo mundo, anunciando o evangelho, o evangelho é boas novas. Evangelho é primícias, é a festa de primícias que começa com a ressurreição de Cristo e depois nós que vamos subir no arrebatamento na primeira ressurreição, havemos de estar com o Senhor para sempre. Evangelho é anunciar que Jesus veio, deu a sua vida em nosso lugar, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, mas foi sepultado, desceu ao Andes, tomou as chaves da morte do inferno e ressuscitou ao terceiro dia. Depois de quarenta dias subiu aos céus, prometendo que haveria de voltar e que enviaria o seu Espírito Santo para a igreja. O Espírito Santo veio, está conosco e nesse momento Ele está aí falando ao seu coração. Como está a sua vida? Como você está? Cheio do Espírito Santo, da alegria, esperando a vinda de Jesus? Ou com medo? Ou inseguro? Ou triste? Ou cheio de problemas? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo dizendo Senhor, eis-me aqui. Eu estou em Tua presença e abro meu coração. Recebe-me, Senhor, nesta hora. Eu me entrego a Ti para viver para Ti, para Te servir, Te amar, Te obedecer enquanto eu viver. Ouve a minha oração, lava os meus pecados, dá-me um coração santo, puro, limpo na Tua presença para cumprir a Tua vontade. Eu me entrego a Ti. Pai, pessoas que estão orando conosco nesta hora, que ainda, Senhor, estão vivendo em opressão, estão vivendo no pecado, ou estão vivendo, a Deus, debaixo de tanta dificuldade, com falta de saúde, com enfermidades, com opressão maligna, nós ordenamos que toda enfermidade, que toda opressão deixe estas vidas em nome de Jesus. Sejam livres e experimentem a alegria de andar e viver com Cristo Jesus. É no nome Dele que nós oramos. Amém, amém e amém. Graças a Deus, é isto aí. É tão simples, mas é tão maravilhoso. Que Deus te abençoe ricamente e você viva na presença Dele, aguardando o glorioso dia do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos salvos. Até lá, até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir. tchau. E aí, Obrigado.